Está começando o Jornal Musical, aqui no Carbono Podcast. Apresentação, Luan Carvalho. Nesse domingo rolou o Oscar 2023 e o vencedor na categoria Melhor Canção Original foi Nato Nato, do filme indiano RRR, que teve uma apresentação ao vivo no evento. Nessa edição também tivemos outras apresentações, como a da Rihanna com a música Live Me Up, trilha sonora do filme Pantera Negra Wakanda Para Sempre. E também da Lady Gaga com a música Hold My Hand, do filme Top Gun Maverick. Ambas as músicas também estavam concorrendo na categoria Melhor Canção Original. Outra apresentação emocionante foi a do Lennie Kravitz, no tributo anual In Memoriam, que homenageia as perdas da indústria no último ano. E aí, curtiu as apresentações? O Drake acabou de anunciar uma turnê em conjunto com o 21 Savage pela América do Norte. Os shows começam em junho na cidade de New Orleans e vai passar por Houston, Miami, Atlanta, Chicago, entre outras cidades. Vale lembrar também que o Drake é uma das apresentações principais do Lollapalooza Brasil deste ano. O show do rapper rola no dia 26 de março, junto com a Rosalia, Tovilu, Omar Apolo, Lennon, Rachid, entre outros. O Lollapalooza Brasil vai acontecer nos dias 24, 25 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O jogador João Cancelo, que atualmente está no Bayern de Munique, nas últimas semanas, revelou ser fã dos caras do Racionais MCs. Em uma entrevista à TNT Sports, após a vitória sobre o PSG no primeiro jogo das oitavas de final, o jogador revelou que o Racionais é um dos seus artistas favoritos. Mas não é só deles que o jogador gosta. Em uma entrevista ao site da FIFA, Cancelo revelou que também curte outros rappers brasileiros, como o Felipe Rett, o MC Paulinho da Capital, o Orochi, o MC Chefin, entre outros. Na entrevista, o jogador citou que a sua origem humilde fez com que ele se identificasse com o estilo de música. E aí, você sabia dessa curiosidade? Na última segunda-feira, 13 de março, a gente foi recebido com uma notícia muito triste. O falecimento repentino do Caniço, baixista da banda Raimundos. O músico faleceu aos 57 anos e, conforme sua página oficial, o baixista teve um mal súbito e, em seguida, um desmaio. E, na queda desse desmaio, ele acabou batendo a cabeça. Ao que tudo indica, os ferimentos na cabeça devido à queda causaram a sua morte. Diversos amigos e músicos prestaram suas homenagens ao redor do país para um dos baixistas que, com certeza, fez parte da vida de muitas pessoas. Visto que o Raimundos, em algum momento, foi uma das bandas mais influentes do Brasil. No dia 24 de março, vai sair o EP RR do casal Rosalia e Raul Alejandro. O casal que está junto desde 2021 vem com esse trabalho inédito, que possui três músicas. Besso, Vampiros e Promessa. O EP sai no dia 24 de março e vale a pena lembrar que a Rosalia é a apresentação do Lollapalooza no dia 26 de março deste ano. O evento acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A produtora A24 vai lançar uma versão remasterizada em 4K do show Stop Making Sense do Talking Heads. Além do lançamento nos cinemas, uma edição deluxe será lançada em vinil. Stop Making Sense foi filmada durante três noites no Pantages Theater, em Hollywood, em dezembro de 1983. O lançamento desta versão em 4K ainda não foi revelada, mas já estamos ansiosos para ver novamente. O Main Street Festival, que vai rolar no Rio de Janeiro em maio deste ano, teve a venda de ingressos um sucesso. O evento, que conta com Scalifa, Orochi, Puse do Rodo, Djonga, entre outros, teve os ingressos vendidos em menos de meia hora. O festival tinha ingressos vendidos entre R$ 40 e R$ 425, e após a abertura das vendas na última quinta-feira, todos os 10 mil ingressos foram vendidos. O Main Street Festival acontece no dia 5 de maio, no Rio Centro, na cidade do Rio de Janeiro. A banda Maneskin é a banda de rock mais ouvida no Spotify neste ano. Segundo o relatório do Stream & Destroy, a banda com seu disco Rush está na frente do Linkin Park com o Hybrid Theory e o Nirvana com o Nevermind. E isso é uma boa notícia, bom ver que um disco lançado neste ano está sendo mais ouvido, visto que o disco do Linkin Park tem mais de 20 anos e o do Nirvana mais de 30 anos. E na sua opinião, você acha que os discos antigos de rock são mesmo insuperáveis? Ou as novas bandas não estão chamando tanta atenção assim? Em abril chega em Brasília o Festival RPB, Rock Popular Brasileiro. Serão mais de 10 horas de músicas, com a apresentação do Biquini Cavadão, Frejá, Humberto Gessinger, Marcelo Falcão, Pitch e Charlie Brown Jr. O festival vai acontecer no dia 8 de abril na Arena BRB Mané Garrincha. Os ingressos custam entre 120 e 400 reais e podem ser comprados no site furandoafila.com.br. Essa é a primeira edição do festival que foi idealizado pelo organizador do Porão do Rock e a previsão é de mais de 15 mil pessoas. Se você é fã do Paul Diano, ex-vocalista do Iron Maiden, se liga que o músico marcou simplesmente 45 shows no Brasil. Claro que o público brasileiro é um dos mais apaixonados quando o assunto é música pesada e o Paul não deixou ninguém de fora. Vão rolar shows em cidades grandes como São Paulo, Porto Alegre, Brasília, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, entre outras. Mas a turnê também vai passar por cidades menores como Barbacena, São Carlos, Cascavel, Santa Maria, Araçatuba e muitas outras. Você pode acompanhar todas as cidades e ingressos pelo Instagram da Estética Torta que está produzindo essa turnê. O Martelo Está Batido, o disco de estreia da Chloe será lançado no dia 31 de março. A cantora também aproveitou para divulgar a capa do seu disco. O disco se chama In Pieces e já tem entre nós o single Spray It Away e How It Feel, que tem a participação do Chris Brown. A Chloe também estará nos cinemas este ano. A cantora irá dar vida à princesa Ariel no filme A Pequena Sereia, em live action da Disney, que será lançado em maio nos cinemas. 2023 será um ano e tanto para a Chloe. Após o sucesso de Controla, o MC Bin Laden revelou que está trabalhando no seu primeiro disco. O MC contou que apesar de quase 10 anos do sucesso do seu hit, ele não enxergava necessário o lançamento de um disco. Mas o artista mudou de ideia e acredita que agora seja a hora certa para o lançamento. E aí, será que vem coisa boa do MC Bin Laden por aí? Chegou ao fim a série de shows do Coldplay em São Paulo. A banda realizou 6 shows no estádio do Morumbi e teve momentos marcantes e participações mais que especiais. Chris Martin e sua banda convidaram o Seu Jorge, a Sandy e o Rael para apresentações nesses primeiros shows da sua passagem pelo Brasil. E ainda tem mais Coldplay no Brasil. Agora a banda vai realizar 2 shows em Curitiba no dia 21 e no dia 22 de março. E 3 shows no Rio de Janeiro, nos dias 25, 26 e 28 de março. E aí, o que você achou dessa passagem do Coldplay aqui pelo Brasil? Recentemente tivemos a morte repentina do Caniço, baixista do Raimundos. E a banda já anunciou o substituto do músico. Agora, o dono do baixo na banda será o Jean Moura, que é hold da banda. A notícia veio pela própria esposa do Caniço, que postou uma foto dos dois em um ensaio em abril de 2020. Essa era a vontade do Caniço, conforme diz a própria postagem da esposa. Então, com essa notícia, o Raimundos continua nativa e agora com sangue novo. O Lollapalooza já está entre nós. No último final de semana, rolou a edição do Chile nos dias 17, 18 e 19 de março. E um dos artistas que mais agitou o público foi o Lil Nas X. O cantor desfilou seu repertório e trouxe uma surpresa. Uma música inédita, chamada Downs of Rose. Uma colaboração com o Salsi Santana. O Lil Nas X é uma das apresentações também da edição brasileira do Lollapalooza. Tocando na sexta-feira, dia 24, junto com a Billie Eilish, Kaliushis, entre outros. Vem aí uma série documental do Ed Sheeran na Disney+. A série Sun of Irall vai contar toda a história do cantor, desde a sua infância até o sucesso mundial. A série será dividida em quatro partes e tem a estreia marcada para o dia 3 de maio na plataforma de streaming. Vale lembrar também que o novo disco do cantor, o Subtract, também sai em maio, no dia 5. O The Chemical Brothers está com um single novo na rua. Trata-se da música No Reason, sua primeira música inédita desde 2021. E a música não vem sozinha, chega também com um videoclipe. O último disco de inéditas da dupla foi o No Geography, de 2019. E aí, será que vem novo disco dos caras? Um álbum póstumo do Collier está sendo produzido. O lendário rapper morreu no ano passado, aos 59 anos. Segundo a Billboard, o disco Long Live Collier está sendo produzido, mas ainda não tem data de lançamento. Na sexta-feira, dia 17 de março, foi lançada uma das músicas do projeto. A faixa leva o nome de Tag Weed e conta com a participação do Too Short e do DJ Vino. Agora vamos aguardar por mais informações sobre este novo lançamento. A comemoração de 20 anos do disco Meteora, do Linkin Park, trouxe pra gente mais uma música inédita. Depois do sucesso de Lost, o Linkin Park lançou nesta sexta-feira a música Fighting Myself, outra música inédita que faz parte das comemorações de 20 anos do disco Meteora. A música chegou também com um videoclipe no mesmo estilo de animação da música anterior. Essa música faz parte de um box de raridades do Linkin Park, que será lançado em julho deste ano, que irá incluir demos, músicas inéditas e versões ao vivo de clássicos da banda. E aí, curtiu essa música nova? Esse foi o Jornal Musical desta semana. Não esqueça de seguir o Carbono Podcast no Instagram e no TikTok. O link de todas as nossas redes sociais está na descrição. Até o próximo episódio.